Lá, 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 lá Lá, 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 lá Dois como sentos junto com o doge Firme lá Um de chave e a pena Do mundo bem amor Nosso amor é muito sol, é vergonha Quanto mais para o Senhor, do qual no coração Sinceramente, amor, eu tenho que me interessar Se desde o ano, talvez seja meu valor Se estou sem amor, se a gente se sente feliz Quem pode então ser mais feliz? Eu te confesso, literalmente em suas mãos Apaixonado, do outro planeta Eu vou ter o seu namorado Essa paixão de Deus O que é poesão de Deus Cuida de mim O que é o seu manhã Doce o seu Deus O que é o seu Deus O que é o seu Deus O que é o seu Deus Doce o seu Deus O que é 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 o seu Deus Amém